Oi, turma! Um amigo meu que tem contato com o empresário do Fábio Rabin Conversei com o empresário do Fábio Rabin Me mandou um abraço Era o Rabin mesmo, cara Puta que pariu Pra quem não sabe, eu acabei de fazer uma live No jogo São Paulo e Santos Ao vivo Ao vivo é lógico, né? Live tem que ser ao vivo Live tem que ser ao vivo E o Fábio Rabin O comediante de stand-up Estourado é o cara É o fenômeno No stand-up Sabe certo? Fenômeno, fenômeno mesmo Tava na live Apareceu na live comentando lá, mano E é ele mesmo Fiquei muito feliz, rapaz Que isso Caralho, legal demais, mano Porra, tô felizão mesmo, mano Que isso, cara Eu acompanho o cara É o trabalho da gente sendo reconhecido, né, mano Porra, que da hora, mano Que da hora mesmo Só faltou a vitória do São Paulo Tricolor que jogou bem, né, turma? O que vocês acharam? Galera lá na live Quem não acompanhou a live Galera Tinha muito corneteiro na live Muita gente secando Mas São Paulo Eu achei que São Paulo Jogou bem Certo, turma? Bora aí Para o momento Tamo junto Vai ter Mas vamos Falar um pouquinho do jogo Fazer um vídeo mais rápido, né Porque, carai Falei pra caralho, mano Nossa senhora E a galera curtiu Já que eu vou dar o recado A galera curtiu Então eu vou fazer mais dessas lives Assim, tá certo? Se inscreve no canal, turma Louco São Paulino Eu, Batista Louco São Paulino Sene Juvenal Burro Leco Certo? Sene, Juvenal E o Burro Leco Tá certo? Se inscreve e ativa o sininho Taca o dedão no like Turma Deixe seu comentário O que você achou do São Paulo hoje? Galera Eu gostei do São Paulo, mano Gostei da escalação É a escalação que a gente pede É um time mais ofensivo É um time efetivamente pra frente O que me irrita no São Paulo É que esse topo pra trás O Igor Gomes Lateral direito Não comprometeu O que me irrita do Igor Gomes É ele sempre querer jogar pra trás Mas quem sabe o Igor Gomes Não achou a posição dele O Crespo podia tentar o Igor Gomes Mais de lateral aí, Crespo Joga o Igor Gomes de lateral de novo Contra o Cuiabá Quem sabe? Às vezes dá certo, cara O Ender Militão de zagueiro Virou lateral O Júnior de meia Virou lateral Ué Tá certo que o Júnior Foi no final da carreira O Júnior, sabe? O Júnior capacete Que hoje é comentarista da Globo Vai ver o Igor Gomes Que de meia e volante Já era Esquece o cara É fraco E de lateral hoje Ele não comprometeu Fez quase um gol hoje E eu achei que não jogou mal não Ontem todo mundo cornetou Eu falei que eu ia esperar o jogo E ele jogou bem, mano O São Paulo jogou melhor que o Santos No final o Volpi salvou o São Paulo Mas eu achei que parece que o Volpi falhou no gol Vocês não acharam? O São Paulo tava melhor no jogo Eu ganhei a primeira bola que o Santos foi Com o ataque de São Paulo Fez o gol com o Sanches Parece que o Volpi não adianta O Volpi tem braço curto Mas no segundo tempo No final do jogo Ele salvou o São Paulo O São Paulo já perdeu o jogo O Volpi salvou O problema do Volpi Ele cata as bolas difíceis E as faces ele toma É um goleiro Que eu vou falar pra você Teve uma outra bola também Que o Sanches cruzou assim O Volpi pulou pro ar, rapaz Tô desengonçado Ficou dentro do gol A sorte que o Júnior deu impedimento E foi pênalti, mano Muita gente na hora da live Reclamou que não foi pênalti Fez assim O cara fez assim Foi pênalti, porra Foi pênalti Caramba O povo enchendo o saco na live na hora Ué Foi pênalti, velho O São Paulo mereceu ganhar O Luciano errou um gol Cara a cara, Luciano Tá louco O Rigoni errou um gol O Caleri jogou bem Se movimentou bem O Caleri ter que titular no absoluto time É que ele precisava fazer o gol Pra desencantar, né Outra coisa Aí ele e o Luciano brigando Discutindo pra ver quem ia bater o pênalti O negócio é o seguinte, mano Parecia duas criancinhas brigando Sabe a molecadinha Jogando bola na rua Brigando pra ver quem ia bater o pênalti O negócio é o seguinte Isso tá decidido dentro do vestiário O cobrador oficial de São Paulo É o Reinaldo Só que o Reinaldo virou reserva O Reinaldo não tava jogando Quem que é o segundo melhor batedor de pênalti Tem que decidir É o Luciano ou o Caleri Quem que é Não interessa se o cara quer fazer gol Pra desencantar Não Tem que bater quem bate melhor Pedro nos treinos É isso aí Quem treina tem que bater, mano Não é quem não bate Quem não treina não tem que bater, não Só bate pelo quem treina Porra Tá certo? Se o Caleri não treina Pedro Caleri tava errado Fez o gol, beleza Fez o gol, beleza Mas se o Luciano treina melhor que o Caleri Quem tem que ser o batedor oficial de São Paulo Quando o Reinaldo não tá É o Luciano, pô E o Luciano de meia Eu tô gostando dele, mano Tá certo? Tô gostando do Luciano de meia Não gostei do Marquinhos Fraco Não gostei Pra mim o Nestor foi o melhor do time De novo o Nestor jogou bem O São Paulo jogou bem, mano O Léo Pelé é Ele é muito desengonçado Mas ele não comprometeu Mas o Léo Pelé Ela vem dar o ataque a cada tijolo Pra turma Os passos do Léo Pelé, né, mano O São Paulo jogou bem, cara O problema é que empate não Ah, o São Paulo tem que ganhar jogo, mano O São Paulo foi pra 29 pontos A rodada foi boa pro São Paulo E o São Paulo tá aproveitando Agora pega o Cuiabá segunda-feira Tá certo, turma? Pega o Cuiabá segunda-feira Tem que ganhar jogo, mano Tem que ganhar 29 pontos O Santos tá pior que o São Paulo Porque os times de baixo Começou a ganhar Até o Sport começou a ganhar jogo, mano Tá certo? O América Mineiro Não deve cair Já tá lá mais lá em cima Tá certo? O Grêmio é time grande Então o São Paulo tem que amarrar as caldas Mas cuidado, mano Tem que se preocupar O senhor Benítez é outro bosta Por que você tá bravinho, Benítez? Por que você tá bravinho? Tomou o cartão até no final do jogo Entrou dormindo Até ele deu uma melhoradinha Mas ele entrou dormindo Se for o Crespo Ou então bota ele antes Crespo Você botou o cara com 38 minutos, mano Porra E não dá pra colocar o Sara também, não Crespo Você tirou o Nestor Pra botar o Sara, cara Botou o Lisieiro Também parece, né? Ah, o Nestor é o melhor do time O Nestor não era nem pra ter saído o Crespo Porra Tá certo? Mas o Crespo hoje não comprometeu O Crespo botou o time Que a torcida quer, mano Teve um pouquinho de vaia no final do jogo E é bem feio pra diretoria do São Paulo, né? Botou o preço a 110 reais Deu 5 mil pessoas no Murubi Podia dar 20 mil Era pra dar 20 mil Deu 5 mil também 110 real Quem que vai com 110 real, rapaz? 110 reais assistir o jogo de São Paulo Com esse time Um monte de jogador de bosta Tá certo? E agora é bom pra prender E parece que eles não vão diminuir o preço Não, é só vão diminuir o preço Quando a carga total do Murubi for liberada, mano Isso mais parece que o preço é esse mesmo Tá certo? O próximo jogo de São Paulo é o Cuiabá Tá certo? Ih, tem que ganhar jogo o São Paulo, mano São Paulo jogou bem Mas não adianta nada Não adianta nada jogar bem e não ganhar jogo Eu prefiro que jogue mal e ganhe jogo O negócio de São Paulo é resultado Até jogou melhor Outro que tinha jogado Porque o São Paulo não tava jogando bosta nenhuma, né? E outra coisa Torcida é bem melhor Um ambiente é outro E com o torcido no estádio O jogador vai correr Tá certo? O jogador vai correr com o torcido no estádio Quero ver o jogador não correr agora Com a torcida no estádio Quero ver Os caras já deram a letra no Instagram lá Se não corresse e perdesse hoje O pau ia comer lá Não perdeu Mas teve uma baia depois do jogo Tá certo? Então vocês se ligam, cara Que agora vai ter que correr pra ganhar jogo E vocês que derrubam o São Paulo pra ver Tá certo? São Paulo corre risco, cara Não vai achando que o São Paulo não corre de caixa Corre sim, mano São Paulo tá naquele bolo lá Ué São Paulo não tem que parar com isso, rapaz Igual o cara lá e perguntou Ô, louco O que você acha? Que o São Paulo vai lutar pra não cair? Lutar pra Libertadores? Sul-Americana? Eu acho que o São Paulo Pro futebol que ele tava jogando É lutar pra não cair Pra mim, se o São Paulo não cair Já tá bom demais, cara Tá certo? Esquece o negócio de Libertadores Vai ter que fugir mais rápido possível Aquelas ondas de rebaixamento lá Que tá lá perto ainda, cara O São Paulo tem 29 pontos Tem que ganhar do Cuiabá Segunda-feira lá, mano Não ganhou aqui no Murubi? Tem que ganhar agora Mas o São Paulo jogou bem, turma O Santos no final do jogo Deu uma melhorada O Santos melhorou O São Paulo cansa no segundo tempo, né, mano? E o Crespo eu achei que botou o time certo Esse tem que ser o time do São Paulo, Crespo E não mais jogar com três zagueiros Joga com o Miranda e a boleira de zagueiro Larga a mão de jogar com três zagueiros, Crespo Tem que ser Luan e Nestor a dupla de volante Tira o Marquinhos e bota o Benítez contra o Cuiabá E com o Luciano, Rigoni e Caleri Esse é o time do São Paulo E deixa o Igor Gomes de lateral de novo Pra ver qual é que é, mano Contra o Cuiabá, tá certo? O time jogou bem hoje O time jogou bem hoje o São Paulo O São Paulo que não perdeu nenhum clássico contra o Santos Contra o Santos não Que não perdeu nenhum clássico no Morubi Tá certo, turma? E o Santos joga muito Que golaço que ele fez Mas o mais, galera É isso aí E agora, galera A próxima live que eu vou fazer Do jogo ao vivo É São Paulo e Corinthians Dia 18 de outubro Eu não vou fazer todo o jogo Senão me mata, mano Porque eu não paro de falar, né? Eu falo toda hora gritando Não tomo água e tal Cansa, né, mano? Cansa, mas a galera curtiu Então São Paulo e Corinthians É a próxima live do louco Tá certo, turma? Transmissão em tempo real Ao vivo Sem imagem Mas a gente comentou Igual hoje São Paulo e Corinthians Dia 18 de outubro Vai ser numa segunda-feira Se eu não me engano 8 horas da noite Beleza, galera? Bora pra um momento Tamo junto aqui, turma Bora, ó Vai dar a mesma coisa O pós-jogo Os minutos aqui Um abraço pro Cauê Jorge Um abraço pro Cauê Jorge Saudações, tricolor Tamo junto sempre, meu parceiro Obrigado pelo carinho Um abraço pro Adriano Paz São Paulino Um abraço, Adriano Paz São Paulino, mano Ele que é lá de Cotia O bonde dos 20 Zona Oeste de São Paulo Um abraço, Adriano Paz São Paulino Saudações, tricolor, mano Um abraço pro Brunão Brunão Corintiano Também lá de Cotia, mano Um abraço, Brunão Saudações, tricolor Obrigado, mano Agora, galera do Instagram Um abraço pro Fernando Araújo O Araújo, o FF5 Um abraço, Fernando Araújo Saudações, tricolor Tamo junto sempre, mano Obrigado pelo carinho aí Sandro Silva Rocha Um abraço, Sandro Silva Rocha Tamo junto, mano O Lucas O Lucas que é o Lusquinha KJ KK U Pro KK Como é que é? Lusquinha Lusquinha KJ KK E pro vô dele José De Batatais O Lucas E pro vô dele José Lá de Batatais Beleza? Saudações, tricolor, mano Um abraço pro Vinícius Carneiro Um abraço, Vinícius Carneiro Tamo junto, mano Agora a galera do YouTube Wilson Rodrigues Um abraço, Wilson Rodrigues Um abraço, Wilson Rodrigues Um abraço, Bruno Carvalho Cray Palmeirense Um abraço, Bruno Carvalho Cray Palmeirense Tamo junto, mano Anderson João de Limeira Um abraço, Anderson João Tamo junto, meu parceiro Marcos Luiz Corintiano Saudações, tricolor Marcos Luiz Ele que é corintiano Juan Walker Juan Juan e Walker Corintiano Um abraço, Juan e Walker Corintiano, mano Saudações, tricolor O Leandro Saudações, tricolor, Leandro Tamo junto sempre, mano Richard Augusto Um abraço, Richard Augusto Obrigado aí, mano O Rodrigo Rodrigues Um abraço, Rodrigão Saudações, tricolor, meu parceiro O Fred Fortaleza Um abraço, Fred Fortaleza Tamo junto E o Vitor Reboltado Um abraço, Vitor Reboltado Tamo junto sempre, mano Obrigado pelo carinho aí, Vitão Saudações, tricolor Vitor Reboltado E um abraço especial Pro Tassiano Meu amigo Que de Pouso Alegre Tá fazendo aniversário hoje Tassiano Que é uma semana mais velho que eu Obrigado, Tassiano Pela tua amizade Você que é meu parceiro de coração Eu, Tassiano Tô meu amigo Há 30 Mais de 30 anos de idade Obrigado, Tassiano Parabéns Muita saúde Paz, felicidade Pro céssio Pro seu irmão Vida longa Saudações, tricolor Tassiano Que é São Paulino Um abraço Pro seu Claré Pro seu Tarciso Um abraço Pra mãe de Tassiano Ana Marcia Um abraço Pra Thais Um abraço Pra toda a família Tassiano Tamo junto sempre Parceiro Valeu Vida longa, Tassiano Parabéns, mano Então é isso, galera Valeu Obrigado De coração Obrigado a todo mundo Que participou da live O Fábio Rabin Que participou da minha live Eu tô muito feliz Obrigado, Fábio Rabin Tamo junto, Fábio Rabin Te acompanho, mano Sou seu fã, Rabin Obrigado Seu Silvio Velho Fanático Também participou da live Obrigado pra todo mundo Que curtiu a live Com o Louco Tá certo E agora, mano São Paulo Três empates seguidos Mas tem que ganhar jogo Tem que ganhar jogo E vai ganhar contra o Cuiabá Valeu, turma Fica com Deus Amanhã nós estamos de volta Obrigado pra todo mundo de novo Valeu Um abraço Meu, Batista Loto São Paulino Senna e Juvenal E o Burro Lé Se inscreve Ativa o sininho Taca o dedão no like Deixe seu comentário aí O que você achou do jogo O que você achou da live Se você assistiu a live também Valeu, turma Fica com Deus Amanhã nós voltamos Final de semana Chegou Valeu Tchau